A derrubar nos humanos, terminou a derrubar Agora preste atenção, meus amigos e camarada Não posso levar vocês, na minha nova e feitada Vou pagar tudo que dei, vou sair de madrugada A minha nova e feitada, não tem maturência Ferramentas não precisam, guarde tudo no rote Preciso de um cavalo, bem ligeiro, bem bacio Preciso de muitas balas e um pouco de cavalinho Não vou roubar um amor, nenhum de serpente Ela quer casar comigo, a família não consegue Já me mandaram um recado, tão armado até os três Vai chover balas no mundo, se não estou pra frente a frente Eu quero casar comigo, a família não consegue Eu quero casar comigo, a família não conseguiu